Música Música Não vai, Tyler, mas você ainda vai perder Eu já ganhei Você ainda não sabe ainda Música 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 Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o mal com mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez aqui, como vocês podem ver, estamos aqui no Need for Speed Playback, pessoal. Vamos aí curtir um pouquinho desse game aqui. Música boa, carros espetaculares e o gráfico tá incrível, gente. Estou curtindo muito esse game aqui. Já peguei o iniciozinho aqui, pessoal, que eu tô mostrando pra vocês. O que falar, né, pessoal, com esse prólogo aqui? Tá muito foda, gente. Eu tô curtindo pra caramba. Música boa, vamos fazer você voar. Estamos prontos para o takeoff. Desculpa por mim, Sr. Olson. Ok, agora é só que vai fácil em você. Agora vamos nós aqui, de BMW. Olha, gente, tem uma cortada aqui de caminho. Você ainda acha que você está ganhando, Ty? Eu estou ganhando. Eu não vejo você em frente. O gráfico tá muito furioso, pessoal. O gráfico tá muito furioso, gente. Sempre um passo a frente, amigo. É isso aí, Morgan. Você vai estar fazendo o gráfico. Você e sua equipe melhor pegar isso. Vê o que eu disse. Lina Navarro é a melhor fixadora de fixa em Silverdine. Sim, eu gosto de como ela se chama, Raph. O rosto daquele mecânico ali, pessoal. Eu tenho quase certeza que eu já vi em algum filme. Mas beleza. Eu acho que a gente vai fazer um teste de drive aqui, pessoal. A batalha sonora aqui tá muito bacana, pessoal. Bato, tô curtindo muito. Hum, milhas. É uma corrida de tempo. Beleza. Bom, pessoal, esse é o primeiro game que eu estou jogando aqui no PC de corrida. Então eu vou pedir um desconto aí, pessoal. Já por eu estar quebrando algumas coisas aqui. Mas eu pretendo pegar o jeito. E eu vou colocar o melhor filme de Drift Bill em 14 minutos. Gente, como é você? Eu tenho alguns estados sérios, gente, que eu vou encontrar para recuperar. Eu posso começar o meu trabalho, mas eu vou ver o último. Ah, até que eu não tô tão ruim, né, pessoal? Vamos, eu vou pegar o perfeito de corrida, um segundo a mais alto que eu vou fazer. E eu vou me dar uma corrida para a última corrida. E aí, gente, que é o que eu estou falando. E aí, você? Eu estou me dar de fora, Elphold. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Você não está crescendo na barril. E aí, você está. Não está tudo bem, mas você é o que eu sou. E aí, exatamente. Come on, Tyler. Você tem que ir mais mais. Relax, Sina. E você sabe que eu posso fazer isso, é por isso que você concordou com o trabalho. Você está com a corrida e levanta o hypercar que está montado com o Auto Type Black Market Test. Não me deixe de relaxar. Não estou falando muito pessoal, contanto das outras gameplays, porque eu estou me concentrando aqui nessa área. Mas essa coisa que você está fazendo, é que você está em controle. Não, você nunca vai falar. Cada gangue na cidade colocou suas mãos com o Auto Type Black Market. Estou seguro, mas eles não estão chegando no carro até que eu peguei um pique abaixo do lado de mim. Eu usei todos os pontos favoritos que eu tenho conseguido para o Auto Type Black Market. Você não tem nada a se preocupar. Este lugar aqui, você é o melhor que essa cidade já viu. Erro! Estou mantendo! Está amigabilizando! Estou acima! Você tem que jogar nessa essa cidade! Primeira vez que eu estou jogando um jogo de corrida. Eu também não estou acostumado. Need for Speed aí, Playback Esse prólogo foi demais, gente Meu Deus, eu curti pra caramba Agora acho que vai ser corrida mesmo Ah, eu vou perder feio aqui, gente Ah, eu vou perder feio aqui, gente Time to make us all rich, Tyler I got eyes on the mark, the gambler's here Well, look at that, it is a beautiful day for a race I've got your head 4 to 1 odds of taking first place Now, I know this prototype won't let me down The question is... Can you handle it? Those electric motors and twin turbo V8 will give you a combined... 1500 horsepower Yeah, I can handle it Woohoo! Good boy! You've done your homework Now listen... 2nd place doesn't give me jack You got it? You seem like a hot hand Don't screw this up, alright, hot shot I don't understand it, but I want to go I don't understand it Woah, the power and torque on this thing That's the thing that's going to get close Tyler, you're such a lot of power Cause you have a lot of power I don't know if you're going to the camper If you're going to the camper, it's a right Beleza. Esse é o carro. É com ele que nós vamos. Tide, se prepara. Você tem que acelerar o ponto de rendez-vous em alta velocidade. Nós só temos um golpe nisso. Vamos ver se esse pulo vai ficar me batendo assim. Matt, estou chegando no ponto de rendez-vous. Precisa estar em posição. Estou quase lá. Quase? Matt! Apenas ligue-la para Florian. Confira-me. Isso é isso, pessoal. Não se preocupe com a gente. Matt, está chegando forte. Bom, beleza. Aquela batida não teve como fugir. E acabou fazendo com que a gente tivesse cortado. Então, vamos aí de novo, né pessoal. Vamo aí de novo, né pessoal. Whoaaaaa! O poder e o torque nisso! O Mustang do Mastan com o rap mesmo não vai até chegar a perto! Tyler, você é como meu irmão. Quem vem atrás? Eu tenho muito tempo agora. Eles dizem que você é o melhor racer na cidade, Morgan. Prova-se. Tia, se prepara! Você tem que jogar o Rondeville, um pouco mais rápido. Você tem que ter apenas um golpe aqui. Uma vez que você acertar aquele jump, não haverá de volta. O cara já chegou aí cortando e indo passando. Tinha um rondeville, melhor estar em posição. Estou quase lá. Quase? Matt! Apenas ela se acertar. Bom, em último eu não vou ficar, pessoal. Isso é isso, pessoal. Não se machucar. Matt, vem em alto. Um lançamento que vem. Houston, nós temos lift-off! Passe uma de 2 milhões de dólares Hypocar. Veja! Eu espero que isso tenha me dado alguma vantagem, pelo menos na corrida. Esse é o nosso paycheque que você está conduzindo, Morgan. Pegue aquele carro, Rath. Você tem que estar procurando por um silver Koenigsega para o Gareth. O veículo é de valor extremamente alta. Eu não estou nem mais vendo os pilotos. Que beleza. Chegou a polícia aí, pessoal, para acabar com a nossa festa. Você está trazendo o carro de volta para mim. Você está trazendo o carro de volta para mim. Você está trazendo uma corrida comum. Você está trazendo uma corrida comum. Mas, pelo visto, não. Need for Speed sempre teve esse foco em fugir da polícia. É um game que... I.13, Jonto. Eles estão indo para o carro. Eu vou fazer uma corrida comum com o seu teste. Eu não estou fazendo um carro de frente. Ele está trazendo um carro atrás, ele não está trazendo exatamente o outro cara. Ele está trazendo uma corrida comum. E a caixa de Você wrong? Never. Os papéis e os policiais foram cinquinhos. Lá é o P-V8. Com segurança do M5. Estão irão limpar o todo do Setúr. Precisarem de se livrar de suas prisioneiras. Passem de se retirar deles. O P-V8 está fazendo perseguindo os armários da Polo V8. O Rogério do P-V8 for desligado. Com segurança do P-V8. Com segurança do M5. porra gente estou quebrado meu carro a gente volta para a corrida será agora eu estava no clima da corrida é acho que não voltamos para a corrida caramba que que foi isso eu não entendi o que foi mas foi uma chinelagem e aí gente opa caralho não passa velho eu cheguei e aí mas o carro está derrapando demais é eu acho que eu não vou não quero ficar no meio dessa e aí e aí A gente está destruindo muito o cenário. A gente está destruindo muito o cenário. O que? De onde eles vêm? Estão me abrindo. A gente está destruindo muito o cenário. Quem estáanderam? Lina Navarro. Ela jogou nos dois e levou para a casa. Ela foi? Você é útil para mim. Encontre a prisão. Mesmo que... você vai querer revê-lo. Eu também. Sim, isso vai funcionar. Você será o ace, mas eu sou o que guarda as cartas. O que você está falando? Entende? Os policiais quase aqui. Vá para a casa ou... trabalha para mim. Começa, dorme, conduça... quando eu falo. E quando o tempo está certo... entenda o que você quer. Eu tenho uma escolha? Sempre tem uma escolha. Entenda. Que comecinho, hein pessoal. Que comecinho, hein pessoal. Diga que você saiba perto de uma caminhada real do caro. O que você acha? Quanto custa? Quanto rápido vai chegar a 100? Eu te digo o que eu acho. Eu vejo o potencial. Eu vejo a caixa de controle. Aquele descanso em segundo lugar, onde eu coloquei tudo na linha. Eu vejo a mim, vencendo tudo. Morgan! O boss gostaria de seu carro agora. Sim. Estarei lá. Vamos ter um pouco de divertido. Bom, pessoal. Eu vou estar parando o vídeo por aí. Eu acho que já deu para mostrar bastante até do game Need for Speed Playback. Vou pedir que vocês deixem um like aí. Para ajudar aí na divulgação. E de acordo com os likes aí, pessoal. Talvez eu faça uma segunda parte aí. Se vocês curtiram essa gameplay e querem mais deste game, pessoal. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aí. E até o próximo vídeo. Um próximo vídeo. Um próximo vídeo para validar o vídeo.